A religião é uma pedagogia, é uma orientação de como encontrar o melhor caminho. É útil porque está vigiando conosco, mostrando o caminho. Mas todas as religiões bem vividas, são nobres, são dignas, porque o final é o reino dos céus. O que é importante não é a religião, é a conduta.